oi 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 pessoal daqui ao matinas para mais um vídeo bem pessoal beijinho de hoje vou vos trazer aqui a continuação da nossa história aqui no faraó bem preciso arranjar aqui umas cenas para os gajos se não os gajos ficam todos malucos só quero borrar o aviso no faraó oi 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 e oi 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 agora barbado vamos lá os empregados para os empregados Temos mais empregados. Mais uma plegozinha a ver. Sempre aqui. Aqui perto não há nada. Olha que eu já trate isto. Pronto, toma aí. Já vou ficar. Não tem nada. 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 Eu tinha um alcoapo por os olhos. Vamo... Pronto! Epa! Fora! Estão a fazer com esta merda! Que? 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 Pronto! Tens aqui muitos já! Muitos! Muitos! Next! Ah! Festivalzinho! Que é para... Puparem as vidas todas! Já não sei nem que eu tenho de pôr tanta gente! Não! Fala do bazar! Ai! O bazar não tem nada! Fogo! Nossa senhora! Não vai esperar a mata! Isso aqui é para as nobres! Ah! Eu vou por aqui um bazarzito! Um bazar! Bazar! Sabe o que? Pronto! Employers needed... Eu fico parvo com estas coisas! Como é que eles precisam de Employers ainda? Ainda meu! Eu estou de fora! Nossa senhora! Mas aqui mais! Aqui mais! Aqui mais! Aqui mais! Pfff... Pfff... Porra! e eu fico parco com estas coisas um tacho, um tacho coleta sim, eu fico parco com estas coisas né? factset uma e num Que praga do carasso! Que praquês é fazer as nera? Que praquês é? Um, que praquês é assim? Que praquês é? Lá, cara, tá bom! Que se quebra da rada, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, fiz um... Sinceramente, não sei se eu percebo uma coisa disto. Agora é tudo parado, não é? É, ganha bem. Outra vez as colheitas e o caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As coisas estão vazias... É bom sinal, é bom sinal. Não há nada, aqui não há nada, não há nada de festival. Se inscrever no canal, ative o sininho. Se inscrever no canal e ative o sininho. Se inscrever no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tem muito sítio para construir, digo-te já. Tchau, tchau. Empoweres needed, ai o caralho. Fico parvo com estas coisas, pá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.